Lembro-me de quando tudo o que queria ser Dono de um castelo em que eu te podia ter Uma espada de madeira para te proteger Fazia do mundo inteiro o nosso lugar Quando tudo era tão real Oh, 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 oh E se um dia por magia eu voltar Oh, 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 oh Eu só quero acordar Vi os dias a mudar Sem tempo de te dizer Que o tempo passa a correr No sonho em que eu morava eu quero acordar Vi os dias a mudar Sem tempo de te dizer Que o tempo passa a correr No sonho em que eu morava eu quero acordar Éramos o esboço do que vínhamos a ser Entre fadas e dragões ou não Te quis perder E os demónios que eu dizia ter de enfrentar Viram saída do nosso lugar Mal eu sabia que era tudo real Amor Blue E se um dia por magia eu voltar Oh, 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 oh Eu só quero acordar Vi os dias a mudar Sem tempo de te dizer Que o tempo passa a correr No sonho em que eu morava, eu quero acordar Vim os dias a mudar Se é tempo de te dizer Que o tempo passa a correr No sonho em que eu morava, eu quero acordar No sonho em que eu morava, eu quero acordar Vim os dias a mudar Se é tempo de te dizer Que o tempo passa a correr No sonho em que eu morava, eu quero acordar Vim os dias a mudar Se é tempo de te dizer Que o tempo passa a correr No sonho em que eu morava, eu quero acordar No sonho em que eu morava, eu quero acordar No sonho em que eu morava, eu quero acordar No sonho em que eu morava, eu quero acordar